Aí o Elias, Cazares está do outro lado, recebeu, na frente do goleiro, limpou, pode pintar o gol, costurou, bateu de canhota! É muito triste ver um jogador com um talento imenso dado por Deus e simplesmente, ao invés de marcar história, preferiu jogar tudo fora. Podemos dizer que ele chegou ao Brasil ainda menino, franzino, cheio de expectativa, mas infelizmente, nos deixa levando em sua bagagem apenas um bom começo no galo e alguns quilos a mais. Hoje, nós vamos contar resumidamente o que Cazares vivenciou por aqui e tenho certeza você não esperava por tudo isso. Ao final do nosso vídeo, de 0 a 10, deixe sua nota para Cazares, mas para ter convicção, assista esse resumo até o final para que não sejamos injustos com seus feitos, tá ok? Cazares chegou ao Atlético Mineiro no dia 4 de janeiro de 2016. Rapidamente, ele chamou a atenção de todos. Baixinho, rápido, habilidoso, com uma qualidade técnica absurda e uma visão de jogo surpreendente. A cada jogo se destacava mais e dessa forma foi criando uma expectativa imensa nos torcedores. Tudo que o jogador não quer é essa altura é complicação. Compartilha só na bola, batida de longe! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Só que, infelizmente, veio a sua primeira contusão e Cazares teve que ficar afastado dos gramados por 3 meses. Retornando, Cazares começou a oscilar entre boas e ruins partidas e viu a sua produção em campo cair gradativamente. Aos poucos, foi se mostrando preguiçoso, com uma falta de vontade imensa, até mesmo se atrasando em treinos, teve foto íntima vazada com acusações de agressão e estupro. Novamente, ele fazia boas partidas, mas infelizmente, outras partidas ruins viriam. Ao todo pelo galo, Cazares atuou 205 partidas, se tornando o estrangeiro que mais atuou pelo time. Além de marcar 41 gols, sendo o segundo estrangeiro que mais balançou as redes por lá, Cazares conquistou a Florida Cup de 2016 e o Campeonato Mineiro de 2017. Fora dos planos de Sampaoli, ele recidiu seu contrato e foi defender dessa vez o Corinthians. Pelo timão, o torcedor esperava o mesmo Cazares do começo do galo, mas podemos dizer que infelizmente, não chegou nem perto. Até conseguiu destaque em algumas partidas, mas a sua preguiça em jogo era o que chamava mais atenção. Pelo Corinthians, Cazares jogou ao todo 27 partidas, balançando as redes apenas duas vezes. Com o contrato próximo do fim, podemos dizer que o Corinthians nem se mexeu para uma renovação e deixou o caminho livre para o Fluminense futuramente também se frustrar. Pelo tricolor do Rio, Cazares mais uma vez se mostrava sem comprometimento nenhum. Foi flagrado por diversas vezes nas baladas cariocas e o que chamava atenção era sua ponchetezinha. Com um ganho de peso absurdo, Cazares oscilava novamente. Já era de se imaginar que no Rio, Cazares teria foco em outras coisas, né? Surpreende-se, no Fluminense, ele jogou por 37 vezes. E seus gols? Ou melhor, e seu gol foi apenas um. Hoje, talvez seja melhor para ele, mas infelizmente, com apenas 29 anos, ele deixa o país do futebol e vai buscar, quem sabe, escrever uma nova história. Cazares fechou com um novo clube e vai disputar agora o campeonato ucraniano. Mas e aí? Qual uma nota você deixa para Cazares jogando aqui no nosso país? Deixe seu comentário. Cazares podia mais? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar seu like, é claro. Até amanhã. Obrigado.